É fácil comprar um cavalo? Você já deve ter feito essa pergunta. Mas lembre-se, ele é um ser vivo. Precisa de carinho, cuidado, alimentação, manutenção, higiene. E não é só eu que estou falando isso não, não é dona Marisa? Perfeito, Abiane. Mas antes disso, temos que fazer uma nova pergunta. Nós queremos de fato um cavalo e isso é muito importante, porque isso é uma opção de vida, um ideal de vida e nós temos que levar esse cavalo para o resto das nossas vidas, com muito carinho, amor, dedicação, mas também é um investimento e que levamos esse investimento não só com carinho, mas também com tratar, dar banho e esse investimento é por mais de 20 anos. Com certeza. A gente tem que deixar de lado esse emocional, de só é bonito, que eu gosto muito, de amor. E pensar no que a gente tem que ter, na estrutura que a gente tem que ter. Verdade. Então, fiquei com esses pensamentos e com minha experiência de vida, ao longo de todas as pessoas que eu atendi aqui no Lagoinha e tudo mais, eu meio que dividi umas cinco tipos de pessoas que eu já atendi, tipos de classe e dividi dessa forma. É união familiar, lazer, esporte, serviço e o mais difícil de todos, criação. O que você acha de a gente decorrer e falar sobre esses itens? Eu acho muito bom. Vamos começar pela união familiar? Vamos. E o cavalo faz parte disso, porque acaba sendo praticamente um pet, une a família e é bem interessante. Muito bom. Então, vamos lá. União familiar. Quando a gente pensa em família, a gente pensa em passeio. E um passeio gostoso, na natureza, tem coisa melhor. O que a gente dá para fazer? Onde dá para ir? Ah, vários lugares. Tem trilhas já tranquilas, tem hotéis específicos para isso, tem bastante lugares que recebem o cavalo. Então, o cavalo dá para pernoitar nesses lugares. É importante a gente saber, assim, na família, quem sabe realmente montar, quem sabe, né, como que é o nível de cada um? Então, isso é importante também na compra do animal. E aí, agora eu vou também vender o meu peixe, né? Para fazer trilhas, cavalgadas, nada melhor que o manga larga, porque o manga larga foi específico na seleção dele para cavalgadas, longas distâncias. É um cavalo com índole boa, tranquilidade, mas também há de levar em conta a equitação de cada pessoa. Então, é importante comprar esse cavalo adequado para cada um. E a raça manga larga é um cavalo tranquilo, de boa índole, que não cansa nenhum cavaleiro. E ele também não se cansa. E você vai lá pelas trilhas, passa o dia inteiro. E também faz amizade, né? Além da família, também você faz amizade. E o cotrinho, quando que eu, de repente, posso comprar? Para as crianças? Em relação ao valor? Como que funciona? Então, a gente, quando está pensando em criar cavalos ou comprar um cavalo, como a gente estava falando, é importante levar em conta o valor financeiro, né? Então, de repente, ah, eu não tenho tanto valor para investir agora e eu quero ter uma união familiar, ah, eu vou comprar um potrinho, que de repente eu vou estar com a minha união familiar, vou colocar a minha família com o cavalo desde pequenininho. E essa criança, ela já vai estar ali, tendo responsabilidade. Por quê? Porque tem que acordar cedo, alimentar o cavalo, tem que dar banho. Então, tem que ter uma rotina já, um cotidiano com esse cavalo, né? Então, ela já vai interagir desde cedo e pequena com ele. Então, isso é muito importante. Porque quando eu tenho o centro hípico, no Aras Lagoinha, tive várias pessoas, várias mães que falaram, nossa, minha filha, meu filho, melhoraram nas notas, porque a atenção, o cavalo desperta isso, né? Atenção, raciocínio mais rápido. E exposições? É uma coisa que a gente pode fazer em família? Também. Mesmo que você não tenha um local para deixar o cavalo, você pode procurar centros hípicos, que já são específicos, já tem um local próprio para deixar o cavalo, treinadores, e você sai, final de semana, com a família, e fala assim, vamos ver o nosso animal, vamos torcer por ele. Você vai com amigos também, com a sua família, torcer pelo seu animal. ver a performance dele na exposição, interage com mais criadores, e ali você começa uma vida para, se você quiser depois se tornar um criador, daí é um outro passo, mas você já está interagindo naquele, naquele meio de criadores, ver como que funciona, e isso também une a família, né? E vai conhecendo o pessoal, às vezes é muito bacana, né? É legal, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. E o que mais? Agora a gente já pode ir para um próximo passo? Vamos, vamos falar de outro item? Vamos, qual? Lazer? Pode ser? Lazer? Pode ser. Vamos falar de lazer? Então tá bom. Ó, já que a gente já está nesse lugar, lazer, como que a gente faz? Então, lazer tem várias opções também. Então tem hotéis específicos também, que difere um pouquinho da união familiar, né? Mas daí você vai, de repente, sozinho, cavaleiros, amazonas, você sabe que tem o Brasil inteiro para andar, trilhas superlegais, que difere. Daí então a pessoa já tem um ritmo melhor para andar, cavalos que podem fazer uma trilha bem bacana, você escolhe cavalos bem bacanas, porque daí vai num ritmo, já vou falar também, da marcha trotada, né? Uma marcha diagonalizada, bacana que você faz uma cavalgada de mais, uma trilha maior, que você vai num ritmo bem bacana. No meio ambiente, na natureza também. Isso, também. Então tem, né? Tem a trilha do ouro, tem várias trilhas, o Brasil inteiro é muito rico, né? E a gente tem que pensar em que tipo de cavalo, por exemplo, eu pegaria para lazer? Ah, eu pegaria um cavalo que é bem domado, compraria de um Aras também idôneo, porque esse cavalo tem que ser bonito, com uma morfologia adequada, porque o que a morfologia nada mais é? É um cavalo que tem toda a sua morfologia desenhada para fazer esse ritmo de andamento, né? Que não cansa nem o cavalo, nem ele, cavalo, nem o cavaleiro, e decorre dessas cavalgadas a longas distâncias, né? Porque ele vai percorrer. Então você tem aquele cavalo na sua mão para percorrer em ritmo gostoso, adequado, que normalmente essas pessoas vão andar, essas trilhas, vai passar por o quê? Normalmente escolhem trilhas que passam por água, montanhas, paisagens, então não vai, sabe, naquele passinho, passinho. Mais calminho, como a família, né? Exato, né? Tem uma idade do cavalo que é legal? É legal o cavalo experiente, tranquilo, né? Se você vai pegar, cavalo é que nem, vamos dizer, você vai numa escola e você vai passar pelo pré-primário, né? Ginasial, eu sou mais antiga, né? Não sei se é assim ainda, como é que é. E vai para a faculdade, né? Então é interessante um cavalo já tivesse, vamos dizer, uma idade de experiência que vai passar por, às vezes tem penhascos, trilhas mais estreitas, então esse cavalo já sabe tudo isso, né? Já tem essa experiência. Então é legal um cavalo de uma idade média, você vai falar, Marisa, que idade? Sete, oito anos que já passou por essa experiência e é um cavalo ainda novo, né? É um cavalo que vive em média o quê? Uns 20 anos, se você vai para o exterior e vê aqueles cavalos de autoescola, que sabem fazer todas aquelas passagens, esses cavalos têm 15 anos, né? E as romarias, entrariam também aí? Ah, também é legal. Você que está na catedral maior, né? De Aparecida. Muita gente vai para lá. Vai como, às vezes, muitas vezes, pagar promessas, né? Então eu tenho muita vontade, sabe? Eu estou aqui fazendo um regiminho. A gente podia combinar um dia, hein? Vamos, vamos. Então tem muita... Tem até lugares específicos lá na Catedral de Aparecida que recebe os cavalos e tudo mais. E isso é bem bacana também, que tem bastante lugares que fazem. E eu acho que tem até lugares que você vai fazendo a trilha, vão carimbando, né? Tem o passaporte, os caminhos que você vai passando, vai carimbando. Então isso também está crescente, que é muito bacana você vai andando. Então, para que também? Que tipo de cavalo vai para esses lugares? É sempre legal escolher o que? Um cavalo castrado, experiente, uma égua. E respeitando também, né? O cansaço, o tempo do cavalo, né? Exatamente. Parar para beber água nesses caminhos. Tem que ser mais um cavalo o quê? Mais atleta, também voltado a tudo isso que a gente já tinha falado, né? O que é bacana também? Um cavalo comprado de um aras idôneo, porque ele já nasceu, já teve uma alimentação, teve a ossatura própria para tudo isso. Tudo isso é importante, né? Muito bom. E falando em treino, acho que a gente podia então seguir para o esporte. Boa ideia. Vamos falar de esporte. Vamos lá. Quando a gente pensa em esporte, parece abrangente como o nosso. A gente tem que pensar nas modalidades? Sem dúvida. A gente precisa pensar nas raças e nas modalidades. E no cavalo que vai se escolher para cada modalidade. E idade também, porque cada modalidade tem sua raça, sua função, idade. Também escolher dentro disso quanto de investimento vai fazer. Porque, de repente, se vai escolher um cavalo que vai saltar, quantos metros vai saltar, né? Sua performance. E isso encarece também? Também, porque se eu compro um cavalo, vamos dizer, da minha raça, que eu tenho mais condições de falar, um cavalo já muito premiado, campeão nacional, isso já tem um valor. Um cavalo premiado em pista, que tem uma progene comprovada, tem outro valor. Então, tudo isso tem toda essa questão a ser levada em conta. Que tipo de esporte a gente pode praticar com eles? Infinitos, né? Tem corrida, baliza e tambor, salto. Mas vamos atentar a nossa raça. Raça Mangalarga tem vários esportes, né? Que às vezes as pessoas não levam em conta. Eles fazem prova de função, agilidade, salto. O Mangalarga salta. Então, a gente tem uma prova só direcionada a isso, agilidade e essas funções. Depois nós temos uma que também agrega qualquer idade, que chama manga largada. Então, são de planilhas, normalmente ligadas às fazendas, aos aras. E tem para todas as idades, né? Crianças que fazem, os nossos que dentro da prova, que tem as competições dentro do ranking e fora delas também. Então, bem bacana. Legal. E uma dúvida que eu estava, que eu até perguntei para a senhora agora há pouco, né? Se tinha diferença da égua e do garanhão ou do cavalo, né? Nas provas. E não tem diferença. Não tem. O cavalo sendo bem equitado, ou a égua, ou até o cavalo castrato, porque também tem prova para eles. Mas, tudo é bem-vindo, né? É importante eles estarem aí aparecendo e fazendo um bom trabalho. Isso é muito bacana. Que legal. Então, treine seu atleta. Exatamente. É o que veio para hoje, né? Que eu acho que é o que mais tem procura hoje. É um cavalo bem adestrado, bem criado. Bem, a gente fala assim, uma equitação que é bacana. Que a gente não precise, né? Só hoje, só o ritmo do corpo, pouco exigir. O cavalo já entende, né? Não precisa ser aquelas embocaduras enormes de, a gente fala de perna grande. Então, só uma coisa, um toque, o cavalo já entende. Mas também, como que o cavalo entende? Ao longo do tempo também. Porque ele tem que ter uma educação, que a gente fala, de tudo que acontece no passo, acontece no trote, acontece no galope. Tem que dar o tempo ao tempo. O cavalo é uma criança que aprende uma tarefa por dia. Próximo passo, serviço? Vamos falar um pouco de serviço? Serviço nas fazendas, na criação do cavalo. O Brasil é enorme, precisa do cavalo. Nós somos o terceiro plantel do mundo. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre serviço. O que a gente tem que pensar? Geralmente, quem procura? Na Lida, nas fazendas, na CBO, terceiro plantel do mundo. Então, nós temos muito cavalo. Onde estão esses cavalos? Na Lida, nas fazendas. Tem alguns lugares que a máquina ainda não entrou e necessita do trabalho do animal. Nós temos várias culturas que precisam do cavalo. Arato que entra, às vezes, na montanha, que puxa nas encostas. E tudo precisa da força ainda do cavalo. Então, que puxa arado, lida com o gado, plantio. O Brasil é um cavalo forte. Nós somos agro, né? O Brasil é do agro, cresce com o agronegócio, cada vez mais, ainda mais com essa pandemia. O que não parou? O agro. Então, o que nós precisamos? De que cavalo? Um cavalo que também venha de origem de aras, que daí não vai ser aquele cavalo que foi para as exposições, mas tem a boa origem. Porque ele tem que ter musculatura, ossatura, força de trabalho. Pode até, às vezes, levar um garanhão que venha cobrir essas éguas, que também sejam éguas do meio, éguas que venham levar genética, origem, para aguentar esse ritmo de trabalho. Vamos investir, vamos prestar atenção, prestar na força de trabalho, não só do cavalo, mas também de quem trabalha com o cavalo. E agora o nosso próximo passo é um assunto que a Dona Marisa gosta muito, que a gente vai falar de criação. Opa! Aí, realmente, é um dado muito importante, que também está ligado no agro. Criação, esse assunto, a senhora entende? Pois é, eu acho que é o mais complexo deles, porque do criador demanda-se estudo genético, o quanto de investimento e é muito a longo prazo. Então, o quanto que vai investir, o quanto você vai estudar e o que você quer fazer com a criação. Apenas um hobby, deixar ali um pouquinho de cavalos e vai só pôr um pouco de animais. Pode ser até duplicar cavalos, mas se você, de fato, vai querer fazer, deixar o seu nome na criação, isso demanda muito tempo, muito estudo genético, observação. E o que é importante, você, na caminhada da criação, você pegar os estudos genéticos e aquela criação que já andou na mão de outros criadores importantes, absorver, trazer aquele sangue para dentro da sua criação e caminhar, porque você passa uma vida e, às vezes, você anda pouco. Então, você que pretende criar, observe isso, compre animais de criadores grandes que estudaram, dedicaram uma vida inteira, isso é muito importante. Traga para dentro da sua criação animais de áreas de renome que estudaram, que têm performance em pista, isso é importantíssimo. E agora eu vou puxar a saidinha, então, né? Só que a gente tem 37 anos dessa experiência. Verdade que os nossos garanhões vieram de outros criadores que nós fizemos questão de fazer isso, trazer desses renomes, desses estudiosos. Primeira dica de criador, comprar de outros criadores. Estudo genético, o que você vai querer deixar o seu legado, a sua assinatura? A gente gosta de deixar a nossa assinatura, né? O nosso sufixo tem que deixar um legado para a nossa raça e isso é de suma importância. E eu acho que também o criador deixa a marca da sua cultura. Acho importante. Aqui você é brasileira, gente. Está na moda, né? Mas o meu coração é verde e amarelo. Vamos criar raça brasileira, genuinamente brasileira. Fazer um produto genuinamente brasileiro. Vamos criar raça manga larga, gente. É muito bonito falar. Eu fico arrepiada de falar. O verdadeiro cavalo de sela brasileira, o único que tem a marcha, né? Vamos vender o nosso peixe? Não é importante hoje? Fico emocionada em falar que eu crio o cavalo de sela brasileira. Ah, e de pelagem pampa. Mas bonito, né? Tem ainda esse diferencial. Aquele que vai nas cavalgadas. Se destaca. É bonito. O que mais que a gente pode sonhar? É verdade. A dona Marisa é prova disso, né? De criação. De querer criar. De estar há 37 anos fazendo isso, né? E pensando exatamente isso. A princípio um hobby. E aí depois... É, comecei uma criação com o cavalo castrado, né? Exato. Mas é isso. Esse é o caminhar. Quando a gente falou, todos esses dados, a gente caminhar, nesses cinco itens que a gente falou, eu cheguei na criação. O mais importante é caminhar com o cavalo, com a beleza, com a natureza. Hoje é tão importante. Com certeza. E se fosse para a senhora dar um conselho final, né? Já que a gente falou um pouquinho de como a gente escolheria, né? Por hobby. A gente falar dessa parte da genética, dos custos, onde comprar. Qual o conselho seria? Bom, primeiro... O cavalo, como eu já falei antes, ele vive muito tempo. Escolher. E eu já falei numa gravação minha, que Deus te testa. Então, se você gosta de cavalo, ame ele, fica com ele a sua vida inteira. Mas você pode mudar o seu gosto. Ah, eu comecei com, que nem eu falei, eu comecei a minha criação com o cavalo castrado. Depois eu fui progredindo, transformei em criação. Então, observe. Ame de fato o cavalo. Põe ele em um bom lugar. O cavalo não é máquina. Ele é um ser vivo, que tem dor e vai precisar de você pra ter essa leitura visual com o seu cavalo e saber o que ele está sentindo. Tenha essa observação, esse amor, essa paixão. Mas tenha razão de saber o que é melhor pra ele. Conviva com ele. Você vai ser uma pessoa feliz se tem realmente essa consciência de que é o melhor pra ele. Caminhe nesse amor, dessa liberdade. Porque o cavalo traz a liberdade. Liberdade dos sonhos. A liberdade da gente ter o nosso espírito, nossa alma. E vamos caminhar com os nossos sonhos. Mas a nossa alma é livre quando a gente tem o cavalo do nosso lado. Então, venha pra cá. Venha criar o cavalo. E principalmente da raça manga larga. Já que a gente explicou pra vocês cinco pontos que a dona Marisa falou tão bem, né? Da família, do lazer, do serviço, da criação. Eu queria também falar que essa foi uma escolha sua. E hoje a gente falou assim, é fácil comprar um cavalo? Eu acho que a gente respondeu várias vezes essa pergunta. Pra senhora hoje, foi a melhor compra feita? Como a senhora se sente? Realizada. Se fala que é fácil, é uma missão de vida. Se você perguntasse se teria outra coisa que eu estaria sendo feliz em fazer, não. É a coisa mais importante da minha vida. É a minha vida. Foi a minha escolha de vida. E a minha escolha de ser uma pessoa melhor na vida, convivendo com os cavalos. Cada dia eu aprendo mais com eles. E aí Legenda Adriana Zanotto